Oi gente, eu sou Ivana Laurenti dos Santos. Eu participei da primeira edição do curso Paulo Freire em Tempo de Fake News oferecido pelo Instituto Paulo Freire e o resultado foi um e-book maravilhoso onde eu publiquei o meu artigo e eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência. Foi um dos melhores cursos que eu já fiz na vida e olha que eu já fiz muitos, viu? E eu queria dizer para vocês que é um curso muito bem pensado um acompanhamento pedagógico muito importante e durante todo o curso a gente assiste aulas que realmente é com conteúdos bastante aprofundados temas atuais, né? E é isso, participe que vocês não vão se arrepender. E aí E aí E aí